Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. Aeroporto Salgado Filho deve começar a receber e operar voos a partir de outubro. EPTC emite alerta para os riscos do transporte clandestino de crianças e adolescentes. O governo do estado lança programa de desastoreamento. O investimento é de 300 milhões de reais. E ainda, Canoas realiza mutirão destinado para a emissão de documentos dos imigrantes. É agora, no Ubra Notícias. As intervenções no aeroporto Salgado Filho para a retomada das operações aéreas foram aceleradas e com data para conclusão. O principal sítio aeroportuário do Rio Grande do Sul, que tem outubro como mês para receber e operar voos, terá três fases para a recuperação das áreas atingidas pelas enchentes no estado. Após apresentar o estudo de avaliação da pista do aeroporto de Porto Alegre ao governo federal, a Frapor Brasil finalizou a primeira etapa do projeto de reabilitação da área. Segundo a empresa e o Ministério de Portos e Aeroportos, o projeto de recuperação foi dividido em três fases, devido à complexidade e amplitude das ações necessárias. A fase 1 de limpeza e avaliação de danos já foi concluída. Especialistas realizaram o diagnóstico a partir de testes laboratoriais. O trabalho serviu para avaliar a integridade da pista de pouso e decolagem. A análise apontou a necessidade de reconstrução parcial de mais de 2 mil metros a partir de pouso e decolagem. Este processo foi a base para a estruturação das demais fases do projeto. O projeto de reabilitação dos sistemas de pátios e pistas foi dividido em etapas. A etapa 1 foram as atividades de ensaios em laboratórios renomados aqui no Brasil, assim como a análise dos nossos consultores e dos resultados encontrados. Nesse momento, estamos na etapa 2 de reabilitação dos sistemas de pavimentos. Vocês podem ver a aplicação de massa asfáltica. Já foi feita a remoção do pavimento. A etapa de remoção do pavimento asfáltico na pista já aconteceu. Estamos fazendo a limpeza fina das placas de concreto em preparação para a aplicação das camadas asfálticas. Ao final da etapa 2, nós iniciaremos a etapa 3. A etapa 3 consiste em operação com aeronaves, com uma pista de 1.730 metros e obras acontecendo ao mesmo tempo. Importante reforçar que essas obras não terão impacto algum na segurança operacional das aeronaves. Ao final da etapa 3 de trabalhos, nós teremos a pista com seus 3.200 metros originais, permitindo a operação novamente de aeronaves de grande porte. O aeroporto Salgado Filho retornará a operar de forma parcial, com cerca de 50 voos diários, o que representa a média de 350 operações aéreas por semana. Com o retorno das aulas nas escolas particulares nesta segunda-feira, e também das escolas públicas, na próxima semana, a EPTC emitiu um alerta aos pais. Os riscos do transporte clandestino de crianças e adolescentes. A Cris Vegas traz os detalhes agora. São muitos os riscos e problemas que podem ocorrer quando alunos são transportados em veículos não regulamentados. Começa que, para conduzir crianças e adolescentes, é preciso, obrigatoriamente, passar por uma capacitação e obter aprovação para prestar esse serviço. Além disso, aqui na capital, os veículos são vistoriados e recebem um selo que fica fixado no parabrisa, e esse selo varia de cor conforme a situação. Quem vai nos explicar isso é o gerente de educação da EPTC, o Leandro Coelho. No parabrisa desse veículo, ele tem que ter um selo de vistoria, e um selo na cor verde, que diz que esse veículo está vistoriado pela EPTC e está ok. Se, por acaso, alguém verificar um veículo com um adesivo na cor, por exemplo, vermelha, esse veículo foi vistoriado, mas ele não pode trabalhar, porque ele ainda tem alguma pendência. Então, a nossa preocupação é essa, que as crianças e adolescentes sejam transportados em um veículo em condições de segurança, que, por conta dessa vistoria que é feita pela EPTC, lá na EPTC mesmo, na nossa sede, é vistoriado todos esses itens, de questão de freio, suspensão, cintos de segurança, pneus, sinalização, todos os itens que o veículo tem que ter. Os riscos do transporte clandestino vão desde a falta de vistoria até habilitação irregular. Por ser clandestino, ele não foi vistoriado, o condutor não passou pela nossa pesquisa, pelo histórico, por toda uma questão de avaliação da história pregressa dele, enquanto condutor de veículo, de qualquer tipo de veículo. Então, a gente pede, sim, para que os pais responsáveis tenham certeza que aquele veículo é regulamentado, aquele condutor é regulamentado. Inclusive, para isso, a gente deixa também, através do nosso site, no site da EPTC, existe lá um link para consultar por escola quais as vãs que estão cadastradas para cada escola, trabalharem em cada escola, e por prefixo. Se eles pegarem o prefixo daquela vã, digita ali o prefixo, vão ver se aquela vã já está cadastrada, e se está com a vistoria em dia, tudo certo. Lançado nesta segunda-feira, o programa de desassoreamento do Rio Grande do Sul. O investimento vai ser de 300 milhões de reais. Também foi anunciado pelo governador Eduardo Leite, o primeiro edital de pagamento de serviços ambientais do Estado, voltado para reservas particulares do patrimônio natural. Esse primeiro edital, para contemplar o pagamento de serviços ambientais para as reservas particulares do patrimônio natural. É importante mencionar que isso só se viabiliza em função, inclusive, do novo Código de Meio Ambiente do Estado. É uma ferramenta para apoiar a proteção ao meio ambiente, viabilizada por essa nova legislação, pelos decretos que emitimos depois, e que constroem as condições para que nós tenhamos, nessas unidades de conservação, que são de domínio privado, protegida integralmente por iniciativa do seu proprietário, ou seja, onde ele estende aquela obrigação legal que ele tem para fazer uma proteção por sua iniciativa de recursos ambientais e de conservação de diversidade biológica, e que grava com perpetuidade esta proteção. E estamos disponibilizando, neste primeiro edital, 3 milhões de reais para fazer a seleção de projetos que virão a ser apresentados por estas RPPNs para o pagamento de serviços ambientais. Depois dessas intensas chuvas repercutindo muito, as pessoas com preocupação sobre movimentação de sedimentos, nos corpos hídricos do Estado, e o quanto que isso possa significar algum tipo de especial problema para determinadas comunidades mais ribeirinhas. A gente teve 10 eventos climáticos extremos no prazo de um ano, um pouco menos de um ano, inclusive, e temos nesses eventos climáticos essa sedimentação se deslocando, formação de bancos de areia, entulhos que se acumulam em arroios, canais, sistemas poluviais, causando obstrução no curso, e, consequentemente, uma possibilidade de alagamentos maiores em determinadas comunidades por conta do rio estar assoreado. E vamos trabalhar em dois eixos, um primeiro eixo de recursos hídricos de pequeno porte, e outro de recursos hídricos de médio e grande porte. Aqueles que recebem, então, afluentes, um ou dois afluentes, que são aqueles que se caracterizam como recursos hídricos de pequeno porte, e que a sua intervenção pontual ali, ela significa uma limpeza, e ela causa efeitos benéficos com relação principalmente a enxurradas e alagamentos pontuais que ocorrem na cidade, auxiliando na drenagem urbana. E os rios maiores, então, que estão no segundo eixo, são recursos hídricos de médio e grande porte, precedem de estudos mais profundos, de batimetria, principalmente, e têm influência em outras atividades que são executadas, como navegação, captação de água, a própria pesca. Então, são recursos hídricos que carecem de um estudo aprofundado e que a própria ação de desastoreamento de dragagem, ela sugere um valor muito maior, um investimento maior e também um tempo de operação maior. Então, por isso, dividimos em dois eixos para que a gente já possa executar algumas ações. E aí, disponibilizamos, neste eixo, 300 milhões de reais, nós estamos projetando aqui, com recursos de até um milhão e meio de reais para aqueles municípios em calamidade. Por quê? Porque, via de regra, onde o município entrou em situação de calamidade, é onde os rios tiveram mais impacto naqueles municípios. Então, até um milhão e meio de reais para fazer a contratação dos maquinários, equipamentos para fazer o desastoreamento. E nos municípios em situação de emergência, até 750 mil reais disponibilizados nos projetos, totalizando 300 milhões de reais que o Estado vai aportar aqui para viabilizar essa ampla operação de desastoreamento dos rios. O Rio Grande do Sul tem mais de 50 mil imigrantes. 6 mil deles estão concentrados em canoas, a maioria em bairros atingidos pela enchente. A cidade iniciou, nesta segunda-feira, um mutirão destinado para a emissão de documentos dessa população. A Sabina veio do Haiti para o Brasil em busca de melhores condições, mas encontrou inúmeras dificuldades fora do país de origem. Meu pai queria que eu estudasse num país estrangeiro, que não é no meu país. E daí ele pagou a passagem para mim, eu venho para cá, mas quando eu cheguei, eu enfrentei dificuldade para entrar numa faculdade e eu comecei a trabalhar primeiro. Segundo o Departamento de Economia e Estatística do Estado, o Rio Grande do Sul tem mais de 50 mil imigrantes, pessoas que enxergam o país estrangeiro como uma oportunidade. A maioria, quando a gente chega aqui, às vezes, dois, três dias, a gente pergunta, por que veio para cá? Porque lá o salário é muito baixo. Então, é busca de emprego, moradia, melhores escolas também, porque lá o salário é muito baixo. É o que eles relatam assim para a gente, né? Para auxiliar essa população na emissão de documentos, Canoas vai ter dois dias de mutirão. A ação surgiu de uma necessidade observada após a cidade ser atingida pelas cheias. Quando nós estávamos no abrigo, muita demanda foi grande, porque eu estava trabalhando lá no computador, lá e fazendo uma lista, a parte que eles precisavam da documentação que foi perdida na enchente, né? Canoas tem cerca de 6 mil pessoas que vieram de outros países em busca de oportunidade no Rio Grande do Sul. Muitos desses imigrantes foram atingidos pela enchente. E esse mutirão que acontece entre hoje e amanhã busca auxiliar essas pessoas na emissão dos documentos. Pensando no recorte de pessoas refugiadas, enquanto pessoas que muitas vezes acabam sendo desproporcionalmente afetadas pelas mudanças climáticas, por situações como essa, né, emergencial, que fazem com que seja necessário, né, que a gente tenha um olhar diferenciado para que ninguém fique para trás dentro dessa resposta emergencial. O Rony é venezuelano e precisava emitir um documento. Poder fazer isso perto de casa facilitou a rotina. Os imigrantes que perderam todos os documentos precisam apresentar um boletim de ocorrência para encaminhar o pedido para o novo. A maioria deles, às vezes, tem a foto dentro do celular. Mas, quando não... Como a gente tem uma parceria com a Polícia Federal, foi a primeira coisa que eu fiz ligar para eles para saber, né, então eles têm que vir com o boletim de ocorrência. E também a gente tem esse acordo com a Polícia Federal, que como a pessoa perdeu, daí não tem como eles comprovarem, porque precisa de um documento com foto, né. E, às vezes, quando eles vêm para cá, eles não têm a cédula venezuelana, que é como se fosse a nossa identidade, que é do país deles. O mutirão ocorre nesta segunda e terça-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, no prédio que fica ao lado da Prefeitura, no centro da cidade. Logo mais, às nove da noite, tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus